Negócios, como usar as redes sociais corretamente. As redes sociais são plataformas cheias de oportunidade para as pessoas e, especialmente para as empresas. É por isso que elas estão sendo cada vez mais utilizada. Para você ter uma ideia, o Brasil é um dos países que mais utilizam as redes sociais. Segundo dados levantados pela Uiar Social, em seu relatório digital em 2017, o país possui cerca de 140 milhões de usuários que utilizam as redes sociais de forma regular todos os dias. Esse número se resume em basicamente 58% de toda a população do planeta. Devido às redes sociais se tornarem tão populares conforme os avanços, as empresas passaram a utilizá-las com foco estratégico para obter resultados positivos. Por se tratar de um ambiente tão personalizado e que milhares de pessoas utilizam, basta ter estratégias bem elaboradas, e sua empresa pode alcançar mais clientes, melhorar seu relacionamento, divulgar seus produtos e serviços e se destacar. E pensando nisso, nós produzimos esse conteúdo para te explicar sobre todos os detalhes sobre as redes sociais e como o seu negócio também pode utilizar da maneira mais prática e que gera resultados. Quer saber mais sobre tudo isso? Então não deixe de ler esse post. O que são as redes sociais? De forma básica, as redes sociais são plataformas online onde as pessoas compartilham informações diversas, criam amizades, se comunicam e se relacionam entre si, entre outros. As plataformas sociais mais utilizadas atualmente são Facebook WhatsApp Facebook Messenger Youtube E no Instagram LinkedIn Twitter Pinterest Snapchat Google Mais Provavelmente você deve ter algumas dessas redes sociais, onde passa algum tempo durante o dia em suas horas de lazer, não é mesmo? Por sua vez, elas possuem a principal função de integrar e otimizar a comunicação entre pessoas. Ela foi feita inicialmente com foco nas pessoas e em suas necessidades. No entanto, para as empresas, as redes sociais surgiram como uma ótima oportunidade das mesmas divulgarem seus produtos e serviços e chegarem a mais clientes de uma maneira mais informal. A partir das redes sociais, as empresas também conseguem ter uma maior visibilidade, independente do seu ramo de atuação. Até mesmo se você atua com a manutenção de elevador, por exemplo, as redes sociais podem te auxiliar a criar campanhas segmentadas para chegar até seu público, que é mais específico. O primeiro passo é conhecer exatamente seu público-alvo. Se você fabrica e vende fita de LED, por exemplo, saiba que tipo de público vai necessitar do seu tipo de produto. Podem ser pessoas que querem remodelar a decoração da sua casa, ou deixar algum ambiente mais iluminado, por exemplo. Após isso, é importante também verificar quais são as necessidades da sua empresa. Analise se você possui dificuldades em alcançar novos clientes, ou se você precisa melhorar a comunicação e a divulgação da sua empresa, entre outros. Por último, veja também em qual rede social seu público se mostra mais presente. Você pode verificar essas informações com base nos seus concorrentes, por exemplo. Caso você trabalhe com tela de proteção, veja se há empresas que fornecem os mesmos tipos de produtos em alguma das redes sociais e quantos seguidores ela possui. Assim, fica mais simples escolher alguma das plataformas para ser aplicar as estratégias da sua empresa. Abaixo, veja alguma das estratégias que você pode adotar nas redes sociais para obter sucesso, em vista em comunicação. Como dissemos, as redes sociais são ferramentas perfeitas para se relacionar com as pessoas. Especialmente quando os clientes possuem dúvidas sobre seus produtos ou serviços, as plataformas sociais podem garantir que as informações sejam passadas em questão de minutos, por meio do chat. Além disso, em alguma das redes é possível responder comentários diretamente nos posts, o que facilita muito a integração entre você e seus clientes. Mas cuidado, dependendo da rede social, é necessário que a empresa tenha uma linguagem mais formal ou informal. Tudo vai depender do seu público e em qual ambiente ele está inserido. Se você utiliza a rede social do LinkedIn, por exemplo, é importante ter uma postura mais profissional diante do público. Faça campanhas de anúncios. Se a sua intenção é divulgar uma campanha, produto ou serviço para um nicho, ou seja, para um público mais específico, aposte nas campanhas de anúncios patrocinadas. Por sua vez, elas têm como objetivo anunciar o que a empresa escolher de forma segmentada. Caso algum lead, potencial cliente, tenha visualizado ou assistido algum post da sua empresa por interesse, algumas das redes sociais conseguem fazer com que os próximos posts apareçam para esse mesmo lead, aumentando as suas chances de venda. E o melhor de tudo, é que em plataformas como o Facebook, o custo para patrocinar campanhas de anúncios é totalmente flexível. Isso significa que você pode investir o valor que achar válido e que traga resultados para o negócio. A poste no marketing de conteúdo Basicamente, o marketing de conteúdo se trata da criação de um conteúdo relevante, direcionado para um público, com o intuito de atrair leads e se relacionar. O marketing de conteúdo normalmente é utilizado em sites. No entanto, para as redes sociais, essa estratégia mostra muitos benefícios. A partir dela, é possível atrair muitos clientes e manter uma comunicação com mais credibilidade e autoridade no assunto. Você pode escrever sobre assuntos diversos, ou utilizar imagens e vídeos como forma de conteúdo. O que vai importar é o conteúdo ser altamente relevante, com o intuito de chamar a atenção dos usuários para a sua empresa. Agora que você já sabe tudo sobre as redes sociais e como utilizá-las corretamente, o que está esperando para aplicar todas essas estratégias em seu negócio? Gostou do post? Conta pra gente e sempre nos acompanhe para saber tudo sobre as redes sociais e estratégias de sucesso. Esse artigo foi escrito por Rafaela Ricardo, criadora de conteúdo do Soluções Industriais. E aí 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 E aí